Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui no Beto Carreiro, tô muito feliz, animada. E a gente vai fazer... A gente vai fazer um passeio no parque muito legal com a minha família e com os meus amigos. E eu tô aqui hoje pra trazer vocês junto comigo nessa viagem super legal. Gente, agora eu vou na Big Tower. Olha o tamanho disso! Olha o tamanho disso! Agora a gente vai nessa muteia-russa aqui, que é super grande. Gente, essa é a única muteia-russa invertida do Brasil, então agora vamos ver como é que é, hein? Música... 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 Olá, senhores! Clio, sastecura, sastecura! Circo Matagascar! Aplausos 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 Rav Foi isso, gente. Eu comecei com cabelo preso, agora eu tô assim. Finalizamos nosso dia no parque, foi muito legal. Muito obrigada, Beto Carreiro, porque foi sensacional hoje o dia aqui. E sério, gente, vocês não podem perder de vir no parque se vocês tiverem a oportunidade, porque é muito legal. Então é isso, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, dá um like se vocês querem mais conteúdos como esse aqui no canal. Um beijo, gente, até o próximo vídeo. Fui!